oi pessoal aqui é a Josi do canal simplificando eu tô aqui pra falar sobre o teclado esse teclado sem fio iluminado então na verdade eu sempre fiz vídeo sobre tv box e nunca falei sobre as configurações desse tecladinho então quando você compra esse tecladinho ele vem numa caixinha assim como essa é você abre ele é você ele vem com um mini manual aqui esse mini manual ele vem todo inglês então você só se traduzir você conseguir entender o que que ele diz então você deixa eu manualzinho aqui ele vem também com um mini carregador se ele for esse carregadorzinho aqui se ele for de bateria nós recomendamos existe uns que usam pilha a a mas no caso recomendamos que você compre esse que tem a bateria e você pode recarregar na tomada mediante fazendo isso aqui ó você pega aqui um algum carregador alguma entrada usb de preferência um carregador de celular aqui essa parte do carregador celular e você coloca aqui e liga na tomada e essa parte você vai ligar no teclado aqui e ele vai carregar esse carregamento pode ser em de duas horas mais ou menos e aí esse tempo de bateria vai durar uma semana uma semana se você não usar muito azul só usar no tempo que você precisar ele dura uma semana mais ou menos essa bateria esse tempo de carregamento se você comprar do modelo que vem a bateria então vamos a outro procedimento dele e aí quando você tira ele da caixinha ele vem assim ó então é aqui ó tá a parte que você vai conectar para carregar ele se caso ele for de bateria e aqui o botão de power ligar e desligar aqui sempre que você usar você vai ter que ligar ele para poder funcionar e aqui atrás ele vem assim o meu no caso é de bateria não é pilha como eu falei para vocês que aconselho que não compre com pilha que esse aqui é mais eficiente ele vem com um conector aqui que você vai conectar no seu tv box ou na sua smart tv no seu pc no seu note ou em qualquer dispositivo compatível que aceita você vai ligar na entrada usb do seu dispositivo do seu aparelho e ele vai conectar e você vai poder usar no seu dispositivo compatível então mais adiante eu vou mostrar vou conectar ele no meu pc e depois vou mostrar como que você pode usar para alguma coisa de que você quiser digitar usar o mouse e tipo tal então vamos lá vamos continuar com o nosso aqui com as nossas dicas vou mostrar algumas funções do teclado dele então aqui por exemplo vou fechar aqui eu vou ligar ele aqui ó aí ele acende essas luzes aqui a primeira coisa que você tem que ver no seu teclado se ele tem esse cedilho aqui esse cedilho aqui esse cedilho aqui acho que é para vocês ó esse aqui isso aqui mostra se ele é um teclado que ele aceita as normas abnt do brasil né que acho que é a bnt 2 então se ele vem com esse cedilho ele aceita português né então normal de boa então uma das primeiras coisas que tem que ver no seu teclado então agora que eu falei sobre que se ele tem um c cedilha que é no padrão brasileiro quando você liga o seu teclado ele se você ficar ele ficar inativo por alguns minutos ele vai desligar automaticamente para não carregar não descarregar a bateria você pode ficar tranquilo que ele vai estar em stand by não vai gastar a bateria se você não estiver usando por isso é aconselhamos que você deixe ele ligado mesmo porque a cada quatro minutos sem uso ele 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 desliga então não precisa estar se preocupando em ligar desligar porque esse botãozinho aqui ele é muito sensível ele se ficar mexendo ligando desligando pode acabar quebrando então aconselhamos que você não que você não se preocupe em ficar desligando por causa disso e e a autonomia da bateria dura uma semana então se descarregar você vai na tomada e carrega novamente então uma coisa bem prática então vamos mais a um passo do que esse tecladinho pode fazer agora vamos mostrar aqui na parte dessas três luzes aqui ó quando você liga ele essa primeira luz aqui mostra que ele está ligado então essa essa segunda luz aqui da bateria e essa terceira luz aqui mostra quando você toca numa tecla sempre que você toca numa tecla ela acende então essa terceira terceira luz é só para essa opção da tecla cada toque na tecla você ele fica em amarelo então essa segunda luz aqui essa segunda quando a bateria está fraca ele avisa fica piscando a luz aí você já vai lá e carrega ele essa opção aqui dessas três luzes aqui certo lembrando para vocês pessoal que esse teclado ele não se substitui totalmente o teclado do seu pc nem o controle remoto mas ele ajuda bastante né então então é às vezes se você quiser digitar é melhor digitar do que no controle remoto então não é uma coisa que vai melhorar 100% o controle remoto mas ajuda bastante então é só para lembrar para vocês o que ajuda assim é tipo no mouse e digitação no caso que que às vezes é mais complicado no controle remoto então mas eu ajuda bastante com certeza e agora vamos falar desse esse botão aqui por exemplo aqui volume volume menos volume mais aqui você quiser de passar de uma faixa para outra ou na digitação ou também é ou também para você colocar play ou pause nesse do meio aqui ó aqui tem opção você dá play no vídeo ou pause você sei que escolhe está assistindo uma coisa e quer adiantar adiantar a faixa aqui ó mudar de faixa nessa opção ou voltar nessa setinha aqui então esse botão é para essas opção aqui volume mais ou menos adiantar ou voltar faixa ou play ou pause e agora vamos nessa opção aqui nessa fileirinha de botões aqui ó no caso já conectei ele no meu pc aqui ó aqui ó nesse primeiro botão é para você ir no seu windows media play por exemplo você quer ouvir músico ou ouvir algum vídeo você clica nesse botão aí já abre a janela do seu media player lá nas músicos que você quer né aí se você quer fechar essa janela você pode ou fechar com o mouse na opção mouse aqui e lá e fechar aqui e clicar no mais ou fazer o seguinte você pode ir aqui nessa tecla alt mais f4 clica junto que a janela também fecha então esses truquezinho é bem interessante porque a gente sempre usa o tecladinho mas não se liga nesses baratos aí mas é bem legal aí já que falamos do primeiro botão agora do segundo se você tiver um e-mail cadastrado aqui você clica aqui se você tiver no pc no caso tem um e-mail cadastrado aí você já clica nesse botão você vai entrar no seu e-mail que esteja ligado ao seu pc aí aqui é o mudo que é a tecla multi e aqui é tipo assim o botão esquerdo do mouse que você quiser usar o botão esquerdo do mouse você usa de boa só apertar esse botão aqui você vai usar o botão esquerdo do mouse tranquilo aqui sem problema daí agora desse lado tem mais três botões aqui ó nessa tecla que tem uma lupa aqui ó você clicando nela você vai na opção do meu computador aqui você vai procurar arquivos aí você pode digitar qualquer arquivo aqui que vai achar aí se você quiser fechar você fecha ou vai naquela tecla que eu falei alt mais f4 que também fecha aí tem essa opção aqui home você clica na casinha né você vai voltar pra página inicial do seu pc no caso é tá mostrando aqui aí se você quiser sair você fecha ou vai na alt mais f4 e essa última opção aqui é outro navegador se você tiver um outro navegador instalado no no seu pc ou aí o meu só tem um né no caso aí se você clicar ele não vai entrar porque eu tô só usando google chrome mas aí você quiser entrar em outro navegador aqui na opção de internet e aqui ó o lado direito botão direito do mouse você clica aqui você vai selecionar o botão direito do mouse vai abrir aquela janela que você pode colar copiar essas coisas e tem um botão esc se você quiser apagar por exemplo eu cliquei aqui no botão esquerdo do botão direito do mouse tá aqui abriu a janela copiar colar cria nova pasta mas eu quero sair dessa página aqui eu só vou na tecla esc aqui ó apaga aqui ó só pra vocês verem melhor abriu a janela se eu clicar na tecla esc aqui que é desse lado aqui ó apaga então dica muito interessante também pra você usar o seu teclado sem fio aí agora vamos falar dessa tecla fn ele tem ó mostrando aqui ó algumas algumas em azul aqui que mostra algumas dicas cada um mostra uma opção né aqui ó pode ver mas a tecla fn é muito importante eu vou mostrar algumas coisas que a tecla fn pode fazer pra você por exemplo aqui ó se de repente seu teclado ele tiver às vezes acontece de travar alguma tecla e você quebrou não é você com ele ligado você clica na tecla fn mais na tecla f1 por por 30 segundos e depois você solta e vai aqui desliga ele e liga novamente que você reinicia o seu teclado sem fio bem bacana essa dica se acontecer isso com vocês só fazer esse procedimento lembrando pessoal que essa dica de destravar as teclas é funcionando no teclado se ele foi iluminado como esse aqui nos outros teclados que não são então pode ser que essa opção não funcione então vamos lá outro procedimento com a tecla fn então por exemplo se você quiser ativar as cores a iluminação dele ele tá assim você clica na tela fn na tela na tecla fn na tecla f2 que ele mostra a iluminação no caso ele vem três iluminações automática aqui ó cada vez que você clica ele muda de cor mas existe uma opção bem interessante se você quiser mudar mais ter mais cores para o seu teclado você vai na tecla fn e aqui ó no mouse aqui ó você vai passando o dedo aqui nessa opção aqui ele aparece várias cores então muito interessante pessoal se você reparar depois de alguns segundos ele ele sai a luz para você economizar bateria então novamente você clica a tecla fn e passa o dedo aqui no touchpad dele na parte de baixo aqui tem até mostrando as cores aí depois automaticamente ele vai apagar para não gastar sua bateria bem legal essa opção é conseguir mais cores para ele pode ver aqui ó que existe mais outras cores aqui mas aí recomendamos que você utiliza essas cores essas luzes né as luzes mais à noite para economizar bateria porque aí dura mais né então só durante a noite que você tiver no escuro pode ser bem vantajoso então bem bacana a opção né de iluminar as teclas acho muito legal essa opção agora quero falar para vocês sobre o touchpad o touchpad é isso aqui ó quando você mexe ó o mouse lá ele fica então você pode desativar esse touchpad se você não quiser toda hora que tocar aqui tocar nessa opção para não atrapalhar alguma coisa que você estiver vendo se você esquecer né e mexer aqui vai mexer no mouse tem a opção de você desativar o touchpad então opção para você ativar ou desativar fn mais f8 você clica aqui nas duas ao mesmo tempo que você desativa o touchpad então agora eu posso mexer aqui que não vai mexer o mouse aí para voltar a ativar a mesma tecla fn e f8 e vai voltar a funcionar o mouse sem problema vou mostrar mais uma opção aqui do touchpad aqui por exemplo é você quer calibrar a sensibilidade da velocidade do mouse aqui ó e é você vai na tecla fn e tecla espaço aí aqui você vai configurar a velocidade aí você vai apertando aqui até chegar na velocidade que você queira para se você quer o mouse mais rápido ou mais lento é fn mais espaço aí você vai vendo a sua melhor opção aqui então uma dica bem bacaninha também agora vou mostrar outra opção desse ótimo teclado sem fio agora vamos falar sobre esse botão direito aqui e tem seta para cima seta para o lado seta para a direita seta para a esquerda e um ok aqui então vou mostrar como você fazer para você usar essas teclas do curso dele por exemplo se você está no site aqui por exemplo eu quero descer o curso ou subir é só usar essa tecla aqui descer subir e você seleciona aqui por exemplo alguma coisa que você quer entrar por exemplo no mouse no touchpad eu selecionei aqui vou em ok eu quero entrar no netflix ou eu clico em ok ou eu toco no mouse aqui aí vai carregar a página e agora para encerrar nosso vídeo estou aqui no hoje só escrevi o alguma coisa que escrevi o nome simplificando aqui tem a tecla back que é a backspace se eu quiser apagar a tecla backspace se eu quiser colocar letra maiúscula eu só vou na tecla caps aqui ó aí a letra já vai entrar maiúscula lá então só para mostrar para vocês que se eu quiser apagar eu vou na tecla back que apago tem a tecla tab também que essa tecla tab quando você vai colocar senha né caso você vai colocar uma senha colocou o usuário quer colocar senha em vez de no ok você vai na tecla tab que ela já pula para a faixa de baixo aqui essa tecla aqui você vai colocar senha você vai colocar senha você vai colocar senha senha